Oi, queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim testar aqui a tridente, ignorem que eu estou mascando chicote. Vamos ver se a tridente tá tanto broken, quando todo mundo fala, gente, porque todo mundo fica assim, a tridente não vale, a tridente não vale ouro, a tridente não vale broken, não dá nada de hitbox. Vamos ver se é verdade isso, né, gente, vamos ver, agora eu quero comprar, porque eu consegui a tridente, e agora eu quero ver se a tridente é boa. Se eu não for boa, eu vou ficar muito bravo. O que tem 1% de chance dela ser boa, ok, mais 99% de chance dela ser ruim, então vou utilizar esses 1% aí. Não é, Mr. Link, ajuda aí? Gente, ó, ai, chamou miglinha. Gente, o broken! Mentira, eu não, gente, o hitbox, esse foi o melhor hitbox da minha vida. Simplesmente eu bati no ar, meu Deus, alguém me ajuda. Ai, gente, a menina vai salvar. Gente, eu tô juntando dinheiro pra mim, gente, o hitbox! Eu tô juntando dinheiro pra próxima atualização, pra próxima atualização vai ser de aniversário, né, gente, em julho. E é isso. Ai, gente, amei essa marreta. Amei.